Fala amigos, Pizani da Arc na Área, e hoje a gente vai falar sobre os quatro tipos de arquiteto. Tá afim de conhecer a diferença entre eles? Então aguenta aí! Legal pessoal, hoje eu vou contar um pouquinho aí da história da arquitetura, da arquitetura de sistemas, software, soluções, e arquitetura tecnológica também. Quando eu comecei a olhar para a arquitetura, isso já tem aí uns 17, 18 anos, quase 18 anos, não tinham muitas opções de arquiteto. Na verdade nessa época aí o que existia era ali o que estava fundamentado no RUP, quem não conhece, hoje era a IBM, antes era uma iniciativa totalmente apartada, era de um outro grupo, a IBM comprou depois, e só tinha um tipo de arquiteto, que era ali o arquiteto de software. Então era um papel que tinha toda a responsabilidade de levantar requisitos funcionais, não funcionais, fazer os desenhos, diagramas, né? E propor ali a melhor solução dentro daquele conjunto de tecnologias, dentro de um arcabouço tecnológico, né? E aí o que acabou acontecendo é que nessa época aí, esse papel se confundia bastante com o famoso analista programador, que hoje em dia nem existe mais no mercado, né? Mas eu mesmo já fui contratado duas vezes para ser analista programador, e era engraçado que conflitava direto ali com o papel desse arquiteto. Então no mercado se falava muito ali do analista programador, e pouquíssimo, quase nunca de arquiteto, mas eu tinha um grande interesse e sempre estudava sobre o assunto, sobre padrões de projeto, eu já buscava bastante isso nessa época. E aí o que acabou acontecendo foi que, com o surgimento do Java, né? E tantos frameworks open source e incompatibilidades entre frameworks, começou-se a ser necessário ali que tivesse um papel, né? Um papel de um arquiteto que conhecesse profundamente da tecnologia Java, no caso, né? E principalmente na compatibilidade entre os pacotes, entre os frameworks, toolkits. Isso era importante porque às vezes evoluía uma versão ali, né? De um determinado pacote, um toolkit, e outro toolkit que dependia daquilo não suportava aquela versão nova, então quebrava tudo. Então precisava realmente de um papel que conhecia profundamente ali todos esses pacotinhos e conseguia dar o momento certo da evolução dos pacotes, das tecnologias, e até do uso da tecnologia. E aí, como esse papel, ele se fundia muito ali com a parte de analista programador, né? E tinha já ali os analistas que faziam os desenhos em UML e tudo mais, né? Era uma época muito formal, tá? E as pessoas tinham muito ali aquele quadradinho dela, e era aquele cara que era responsável por aquilo. Não tinha muito de outras pessoas pegar pra contribuir. E aí, esse papel, como a gente estava falando, ficava ali meio estranho, né? Não encaixava muito bem. E ele acabava sendo só o cara que conhecia profundamente de tecnologias, tá bom? Então, é aí que começou a surgir um tipo de arquiteto que a gente chama aí de arquiteto tecnológico, tá? É um cara que conhece muito de uma determinada tecnologia. Então, quando você ouvia ali falar de arquiteto Java, por exemplo, na verdade, a gente está falando ali de um arquiteto tecnológico Java, né? Um cara que conhece profundamente Java. Tem isso pra SharePoint também, né? Já não tem mais tanto SharePoint no mercado, mas tinha o arquiteto SharePoint, que era um cara que conhecia profundamente o SharePoint. Um cara que sabia instalar o SharePoint, configurar o SharePoint, e direcionar quando ele era importante, necessário, e quando não, quando não se deveria usar, né? Quando deveria-se ir pra outro tipo de solução. Então, é a mesma coisa com tudo que tem aí de específico. Por exemplo, arquiteto cloud, né? Tem muita gente que fala arquiteto cloud AWS. É um cara que é especialista em AWS. Ele conhece muito de AWS, né? Das soluções. E ele sabe desenhar ali uma solução, a melhor solução ali usando container, ou usando função nativa da própria cloud, né? O que usar da cloud pra aquele tipo de problema. Então, ele entende o problema, e como ele conhece muito de cloud, no caso, ele vai conseguir dar um direcionamento dentro daquela tecnologia, né? Bem específico ali, AWS, ou Azure, ou Google, ou qualquer outra cloud, tá bom? Ele vai ter esse conhecimento específico, ele vai conseguir direcionar certinho qual as tecnologias, quais as funções que devem ser usadas da cloud pra resolver aquele problema. Então, hoje em dia tem pra tudo, né? Arquiteto de dados, arquiteto de nuvem, como a gente já falou, de interface. Todos esses são arquitetos aí tecnológicos, tá? Eles conhecem profundamente de uma determinada tecnologia e sabem aplicar aquela tecnologia pra estruturar resoluções de problemas, tá bom? E agora falando aí do terceiro tipo de arquiteto, né? A gente já falou aí de arquiteto de software, falamos de arquiteto de tecnologia, né? Agora a gente vai falar do arquiteto de soluções. Esse é um cara que, assim, é um dos mais demandados do mercado, tá bom? Ele é focado em um projeto. Ele olha pra um projeto, né? Pega tudo que já tem ali de padrões corporativos, o que já tem de definido ali, ah, eu preciso trabalhar com essas tecnologias. Por exemplo, a empresa tem parceria com a Microsoft, né? Ou com a Oracle. Então, eu tenho que trabalhar com tudo que é Microsoft ou Oracle ali, né? Tudo Oracle, Java, etc., né? Ou Microsoft, .NET, SQL Server e por aí vai, né? Então, o cara já tem ali algumas diretivas, né? Que ele precisa seguir. E com base nisso, ele dá soluções específicas pra projetos. Então, ele entra num projeto, entende exatamente o que o projeto precisa, né? Levanta requisitos não funcionais, entende os funcionais também, porque é importante, né? Tem alguns requisitos funcionais que mudam o desenho da arquitetura, que impactam na arquitetura. Então, esse é o cara que faz todo esse levantamento de requisitos funcionais, não funcionais, e direciona ali padrão de arquitetura, padrão de projeto pra ser aplicado, né? Ele, de repente, identifica ali, opa, a gente vai precisar de um profundo conhecimento de dados pra estruturar bem aqui em uma tecnologia que não é do meu domínio, do meu conhecimento. Ele já chama ali, de repente, um arquiteto de dados ou um especialista naquela tecnologia pra tá dando uma solução perfeita ali pra aquele tipo de problema, tá bom? Pra aquele tipo de situação. Então, é isso que o arquiteto de solução faz. E ele é o mais demandado por esse motivo, né? Ele é o cara que entra pra solucionar problemas de projetos, né? E é o que mais tem por aí. Projetos começando e avançando, né? Então, precisa realmente de um cara ali que vista a camisa entre junto com o time dentro de cada projeto e pense em todos os direcionamentos ali de solução pros problemas daquele projeto. Agora a gente vai falar sobre o quarto tipo de arquiteto, né? E esse é um arquiteto também bem conhecido aí no mercado, o arquiteto de sistemas. Esse é um arquiteto que ele, diferente de soluções ali, de software, né? Ou tecnológico, ele é um cara que olha um pouquinho mais de cima a coisa toda. Então, ele vai avaliar ali tudo que a empresa tem de roadmap, uma visão de futuro, né? Uma visão estratégica da empresa. E vai casar aquilo com as tecnologias certas, com os padrões certos, né? Os macro padrões, as macro tecnologias. Ele vai tentar fundamentar parcerias, né? Tenta trazer empresas pra ajudar a chegar nas conclusões corretas ali, nas decisões certas pros projetos. Então, esse tipo de arquiteto, ele é um cara que tem uma visão mais holística, tá bom? Ele vai pensar na integração dos sistemas, né? Como que um sistema fala com o outro e etc. Tudo pra manter esse arcabouço de sistemas, né? Como o próprio nome diz, né? Arquiteto de sistemas, né? Manter todos os sistemas juntos, integrados, funcionando. Como que vai ser os padrões pros próximos sistemas. É isso que esse cara faz. Bacana? E pra ficar bem claro o papel de cada um, tá? Vamos ir um pouquinho ali pra engenharia civil. Então, imagina o seguinte. Se nós tivéssemos ali um projeto pra construir uma cidade, tipo Brasília, né? Que foi construída, foi desenhada a cidade, foi projetada. A gente vai precisar de um arquiteto de sistemas, tá bom? Porque esse cara vai pensar no quê? Em saneamento básico, em energia elétrica pra suportar toda a cidade, né? Com energia. Ele vai pensar em transporte, né? Os vias pra suportar ali o volume da cidade, o tamanho da cidade, as vias certas, né? O sentido correto, transporte público, etc. Esse é o arquiteto de sistemas, as pontes, tá bom? Ele é o cara que olha pra cidade toda. Aí, pra construir cada casa, cada prédio, você vai precisar de um outro tipo de arquiteto, que é o de solução, né? Esse arquiteto é o que vai pensar e desenhar ali especificamente cada casinha, cada prédio, cada ponte. E esse cara, ele vai pensar em coisas do tipo, ah, poxa, construiu um prédio, né? Tem que ter saída de emergência, o tamanho da saída de emergência, como vai funcionar ali a parte elétrica, estacionamento, etc. Pra aquele prédio, pra aquela casa, tá bom? E aí você me perguntar, e o arquiteto tecnológico, que é aquele cara ali que conhece demais de uma determinada tecnologia, onde ele entraria? Ele seria, por exemplo, o cara que conheceria demais ali, por exemplo, sei lá, de catástrofes naturais, de furacão, né? Então, ah, poxa, a casa tem que ser de madeira. É o cara que vai pensar ali na especificação de madeira pra catástrofes naturais ali. A espessura que tem que ser, aonde tem que ter ali uma salinha secreta, uma salinha pra preservação de vida, né? Em caso de catástrofe, etc. É o cara que vai pensar em todos esses detalhes, né? Especialista em algum determinado assunto. Ah, sei lá, tá construindo um solo árido. Como que tem que ser o alicerce? É o cara que vai saber dar o direcionamento. Seria aí o arquiteto tecnológico, tá bom? E aí o arquiteto de software, né? É aquele cara ali que é o dos primórdios, né? É o cara que conhece bastante de uma determinada coisa, de um determinado aspecto, mas também tem toda a visão estrutural, né? Então ele casa ali tanto tecnologia, né? Quanto estrutura. Ah, então, por exemplo, é o cara que conhece de solo árido, como a gente falou. Então ele sabe o tipo de alicerce que tem que ser dado ali pra construir uma casa ali, né? E ele também conhece todas as outras técnicas, sabe perguntar, sabe argumentar pra montar a casa perfeita ali pra aquele projeto, tá bom? Então esses são os quatro principais tipos de arquiteto que a gente tem no mercado hoje. Existe um quinto que a gente vai falar agora também. Esse é o arquiteto corporativo, tá bom? O que esse cara faz? Esse cara basicamente trabalha com Archimate, tá? É uma ferramenta, na verdade, é um framework, né? Não, é uma ferramenta não, é um framework que tem ali, como se fosse um UML, tá? Tem ali vários elementos pra se desenhar. Negócio, aplicação, infraestrutura, tá? Motivação, as pessoas envolvidas. Então, esse cara, ele faz um desenho geral de tudo que tem na empresa. O cliente, as pessoas da própria empresa, as áreas, os negócios, ele desenha tudo isso. e correlaciona com as aplicações que a empresa tem, com as iniciativas que a empresa tem, talvez dê certo, talvez não, então ele já cria ali a iniciativa, tem tudo histórico disso, né? O casamento dessa iniciativa, dos projetos, com as aplicações, né? Então, você tem ali as aplicações, elas foram fundamentadas nessas iniciativas, né? elas atendem esses usuários, esse negócio, né? E isso poderia estar relacionado também, né? É o papel dele fazer isso, com, por exemplo, a tecnologia. Que versão de que programa está sendo usado, né? Que sistema operacional, frameworks, etc. Então, ele linka tudo isso, as tecnologias mesmo, a infraestrutura que suporta, ele faz todo esse casamento, né? E isso vai possibilitar que os stakeholders, né? Os donos ali da empresa, os diretores, etc., consigam tomar decisões estratégicas de uma forma muito mais fácil. Imagina, ah, eu vou desativar o sistema. Poxa, quais são os sistemas que estão correlacionados com ele? Tá aqui, tá mapeado, tá desenhado. Qual que é a infraestrutura que eu vou ganhar? Tá aqui, tá desenhado. Eu tenho isso aqui em nuvem, isso aqui em on-premises, e etc., né? Ah, qual usuário vai ser impactado? Esses. Então, tem toda essa visão, todo esse casamento é dado por essa visão construída aí pelo arquiteto corporativo, tá bom? Então, é um cara que desenha corporações, desenha empresas. Uma curiosidade sobre isso, tem países que fazem desenho de toda toda a sua estrutura governamental fazendo uso de Archimate, tá? Vários países fora do Brasil, e o Brasil também já fez um desenho de todo o seu governo usando o Archimate, né? Eles customizaram o Archimate, fizeram uma cópia ali chamada de Facim, você pode até procurar aí na internet, você vai achar rapidamente, e foi usado esse framework para desenhar todo o governo brasileiro, então, desde a presidência da república, os ministérios, os governos, até chegar ali nas subprefeituras de cada cidade, tá bom? Então, toda essa hierarquia de pessoas, de cargos e tudo mais, ligados ao que cada um faz, ligado com sistemas e com a infraestrutura. Então, esse trabalho, até onde eu saiba, ele não foi totalmente finalizado, ele ainda está em andamento, mas, assim, foi uma mega iniciativa de desenhar tudo, um negócio muito grande, tá bom? Então, imagina só se isso é feito por um país inteiro, né? Se você pegar para fazer numa empresa, o ganho que não vai se ter em relação à tomada de decisões, estratégias, né? Tudo isso por causa de visão, né? Quanto mais visão você tem, mais claro é o teu negócio, mais claro é a relação de tudo que você tem na tua empresa, de todos os seus ativos, mais fácil é você tomar, traçar estratégias e tomar qualquer tipo de decisão. Beleza, beleza? Então, a gente falou hoje dos quatro principais tipos de arquiteto, né? De Bind aí, a gente colocou arquiteto corporativo também. Eu espero que esse conteúdo ajude você a entender aí um pouquinho mais da diferença entre esses papéis, que é bem grande, bem gritante essa diferença, né? E o mercado até hoje confunde bastante aí, principalmente a arquitetura de software, né? Que ficou ali no passado, tinha um analista programador junto, então via o arquiteto de software como um cara meio um arquiteto tecnológico específico de uma tecnologia. Não é bem por aí, né? Como a gente já falou nesse conteúdo, mas é isso, tá? Tem muita diferença entre esses quatro tipos e esse conteúdo é realmente para deixar bem claro essa diferença. Bacana? Então não esquece de deixar aquele joinha maroto para a gente, para dar uma força para esse canal e fazer esse conteúdo chegar para mais e mais pessoas e de se inscrever, né? Com o sininho ativado se você estiver pelo YouTube ou de seguir a gente se você estiver aí no LinkedIn, no Instagram ou em qualquer outra rede social, tá bom? Para continuar recebendo do nosso conteúdo. Bacana? Um forte abraço e até a próxima! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma